1,55m de altura, 27 anos, sua categoria 48kg. Esta é Sandra Ramos, natural de Santo Antônio do Issa, que fica a 881km de Manaus. A campeã é de origem indígena da tribo caixana. Ela começou no boxe aos 18 anos e muita gente que não acreditava falava assim para ela. Eu treinei no boxe, sério, isso não é esporte para mulher, mas eu gosto. Depois ganhou ouro, mudou? Mudou totalmente. Poxa, que legal, ter uma amiga é outra coisa. Virou admiração. Sandra Ramos vem de uma crescente no boxe olímpico. Em 2013 foi bronze, 2014 prata e 2015 ouro. E o próximo desafio dela agora é internacional. Na Copa Internacional, Sandra venceu uma venezuelana e garantiu mais um título para a carreira. No próximo mês, tem jogos abertos em São Paulo e os treinos estão a todo vapor. Bom, os jogos abertos acontecem no interior de São Paulo. É um dos campeonatos mais importantes. Eu acredito até mais importantes que o brasileiro. Porque vai gente tudo quanto é região, que é estado, que não pode, está lá, entendeu? E eu pretendo trazer o ouro. Eu estou dando a moral maior ainda. A gente está treinando duro, pesado, graças a Deus, seus meninos que me ajudam bastante. E eu conto com isso. Ela está se preparando de manhã e de tarde, treinando duas vezes no dia, duas horas de manhã, a parte técnica e tal, porque a tarde ela trabalha a parte física com ela, entendeu? Então ela vem se preparando muito bem para essa competição, jogos abertos. E vai afiado, entendeu? Vai bem para a competição. O treinador de Sandra, Cássio Humberto, também é seu esposo. E na hora do treino, não tem moleza. Não, não, não. Eu não relaxo porque a partir do momento que você relaxa um pouco, né? Então tem que ser todo o tempo manter aquele ritmo ali. Aqui ela não é mulher, é atleta, entendeu? Então tem que treinar firme e forte. Comigo não tem esse negócio de estar relaxando muito, não. É treino firme e duro. Depois de conquistar o ouro no Campeonato Brasileiro, Sandra quer se superar e manter o título de campeã. Eu, na verdade, pretendo ficar no topo todo o tempo, né? Esse é o objetivo agora. Mas em 2013 eu comecei com bronze e depois foi evoluindo. Isso me ajudou a adquirir experiência, né? Eu acho que se você não tiver experiência, isso é fundamental. Isso me ajudou muito esse ano. Do bronze para o ouro, o que mudou na Sandra? Nossa, mudou muito. A experiência principalmente, eu não sabia. Até a relação ao peso mesmo. Eu perdi a minha luta por causa do peso. O marido e treinador também é um dos admiradores da atuação de Sandra nos ringues. Segundo ele, Sandra tem uma característica que diferencia a atleta. Ela tem uma coisa muito boa. Quer dizer, tem duas coisas muito boas que isso treinador nenhum põe no atleta. Ela já nasceu com isso. Então, só fizemos mais trabalhar a parte técnica e tática. Ela tem muita força de vontade, entendeu? Coragem e mão dura. Isso treinador nenhum põe no atleta, entendeu? Então, já estou trabalhando somada a parte técnica. Aí ela tem uma fase de evolução. Está bem, mas ainda está naquela fase de evolução. Vai evoluir muito ainda. E futuramente, eu tenho fé em Deus que ela vai ser uma atleta da seleção brasileira. Ela vai brilhar aí fora do país. A motivação de Sandra vem da sua terra natal e quer continuar dando orgulho para os conterrâneos. Ah, o reconhecimento. O carinho das pessoas. Pô, que legal. Você treina. E além do mais, os pessoas da minha cidade. Eles me admiram muito, gostam muito. E isso me motiva muito, treinar e estar no meio.